gente vou mostrar pra vocês como é que vocês escolhem uma muda de uma rama de mandioca que vocês plantarem primeiro vocês vai no pé como vou fazer agora aqui estão vendo aqui? eu vou no pé aqui e vou cortar uma rama pode ver que cortou rapidinho cortou rapidinho a mandioca aqui ó vocês vai no pé de mandioca e corta a rama aí deixa vários dias no sol para murchar um pouquinho para secar um pouco o leite aqui tá vendo aqui aí depois de secar essa aqui não está boa de cortar não não está boa de picar ela não para plantar não você tem que deixar ela descansar primeiro você corta essa aqui já está descansada tá vendo aqui ó ó essa aqui já está descansada ó você pode ver que tem alguma até com broto aqui ó ó ó até com raiz aqui ó estão vendo aqui então essas são boas para se cortar aqui ó ó ó ó ó ó já sarou aqui ó ó ó sarou aqui ó sarou aqui e sarou aqui ó não tem saída de leite mais não mas porque aí vocês pegam elas tira atrás dela um a dois dias antes de você cortar ela antes de você plantar ela é como é que planta mandioca é dia primeiro mingonte o último mingonte de setembro é época de se plantar a mandioca porque muitas vezes dá dois mingontes em setembro então no último mingonte aí você vem e depois que está tudo certinho aí como é que o leite sai tá saindo aí você corta aqui ó tá vendo aqui aí depois você corta aqui aí uns poucos você corta você corta você fica ela ó ó ó tá vendo aqui ó o certo é que tem que dar dois pique só para ela cortar não pode dar mais tá ó ó tem que ser assim ó ó ó ó aí depois você pode ver que tá saindo ó o carro com dois celulares não pode gravar repetido aqui ó ó tá saindo melinha ó tá saindo leitinho tá vendo aqui ó ó ó o leitinho saindo ó ó o leitinho saindo ó ó o leitinho saindo ó tá vendo aqui o leitinho saindo ó ó então o que acontece aí você vai você corta a rama igual mostrei aqui cortei a tirei a rama e deixei secar um uma semana mais ou menos bem no sol assim depois você traz pica ela fica ela aqui ó ó ó ó tem que ser tudo assim ó ó não faz três pancadas passar pra cada não é bom nem pra colocar aqui que não é boa ela fica boa de quebrar tá vendo aqui aí depois você pega a rama untou elas untou num lugar que não bate água não moia preferência cobre cobrir pra secar esse leitinho aqui com secar um dia ou dois dias antes de se plantar ela antes de ultimo engrote de setembro pra se plantar ela então assim é o modo de como é que você escolhe a rama como é que você escolhe a rama eu escolhi uma rama boa eu trouxe agora tá vendo aqui eu cortei agora não tá boa pra plantar porque tá verde ainda então é assim ai meu velho como se planta rama de mandioca ensinei como é que se planta rama de mandioca tô com dois celulares por causa de dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê